Se o Botafogo perder na quinta-feira para o Grêmio, ainda pode ser campeão brasileiro. Sim, se o Botafogo perder para o Grêmio, ainda pode ser campeão brasileiro. Porque agora só existem três times na disputa. Sim, apenas três. O Botafogo, o Red Bull e o Palmeiras. Ah, mas e o Grêmio? Ainda mais se o Grêmio vencer o Botafogo na quinta? Vamos aos adversários do Internacional até o fim deste Brasileirão. O Inter enfrenta nada mais, nada menos do que o Palmeiras, o Red Bull e o Botafogo. No Rio Grande do Sul, as coisas acontecem de um jeito diferente. Como o Inter já não corre risco de rebaixamento, o que vai acontecer é que o Palmeiras vai vencer. O Bragantino vai vencer. E o Botafogo vai vencer na última rodada. No Rio Grande do Sul é assim. Se o Grêmio quiser ser campeão, terá que vencer rigorosamente todos os jogos e ainda assim terá que torcer. Porque lá no Rio Grande é assim. Primeiro o time pensa em dificultar a vida do rival. E aí depois ele pensa o que dá para fazer no ano. E o ano do Inter virou isso. Acabar com o ano do Grêmio.